O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro, início muito bom no Brasileirão Série A e também em outras competições o Corinthians tá se mostrando muito interessado em ganhar todos os títulos dessa terceira temporada Então é isso, hoje rapaziada a gente vai jogar aqui contra o Internacional pelo Brasileirão vamos também ter o jogo aqui contra o Colom pela Libertadores jogaremos aqui contra o Juventude Vasco e também contra o RB Bragantino rapaziada então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso modo carreira FIFA 23 com o Corinthians é isso, já peço pra você no começo desse vídeo o seu likezão que é muito importante rapaziada vamos ver se a gente consegue bater 70 likes como meta nesse vídeo se inscreve no canal se você é novo é muito importante e também ative as notificações pra você não perder os próximos conteúdos aqui do canal lembrando, todo dia tem vídeo novo rapaziada, horário meio-dia pra essa partida aqui contra o Inter a gente vai jogar com o time B beleza? Então é isso, vamos lá pra cima do Colorado lá no Beira Rio vem o Anderson, muito bom jogador nossa, o que foi isso? chutou só o cavaco ali rapaziada, só fui elogiar o cara o cara me faz isso aí lançamento do Pereira pra Coutinho dominou, cortou, abriu espaço defesaça hein que isso, por trás, tem que expulsar vamos lá Daronco, é isso aí, expulsa o Gabriel ex-Corinthians, eu acho que ele combinou com o Renato Algos peraí, você fica aí, ó, vou dar um carrinho por trás, vou ajudar o Corinthians vem o Arthur, deixou, mais uma Little Couto pra fazer vamos rapaziada 1x0 o Corinthians pra cima do Inter deixou no Turzinho velocidade Giovani, boa bola Giovani, bateu pra fora vamos lá, que bolão pra Coutinho, Little Couto pode fazer o segundo dele, pegou Daniel Coutinho, boa bola, vem o Turzinho na velocidade, já deixou, invadiu Turzinho, vai pro chute gol vamos rapaziada golaço do Turzinho hein vem chegando o Davi vem o Inter, pode ser o último ataque Davi, soltou no meio, vai tentar o chute o Internacional consegue diminuir aos 90 praticamente ali e é isso rapaziada, fim de jogo 2x1 pra cima do Internacional aqui no Beira Rio hein pela Libertadores a gente vai enfrentar o Colom eles estão na primeira colocação rapaziada e assim, a gente tá com 6 também se a gente vencer a gente toma a liderança do grupo vai ser difícil porque vai ser fora de casa mas é bom que nosso time titular tá descansado e é isso vamos lá pra cima do Colom fora de casa vem chegando o Otazu vem o Colom valeu Felipe também a gente vai enfrentar o artilheiro da Libertadores até o momento com 3 gols hein que é o centroavante do Colom esse cara aí ó é o Flores vem chegando o Flores vai pro chute Cássio sobrou a bola com o Colom ih, Roger Guedes tá no chão rapaziada Roger Guedes está no chão hein ele tá se contorcendo de dor coloca a mão no joelho e não é boa coisa rapaziada o juizão já manda chamar a maca porque ele não aguenta mano deve ter acontecido alguma torção ali que tirou ele do jogo a gente vai ter que colocar aqui o Cebolinha tô bastante preocupado com a lesão do Guedes rapaziada tomara que não seja muito grave né deixou no Yuri mais uma no Teranz invadiu Teranz pro chute de esquerda pegou o goleiro do Colom vem chegando o Flores vai tentar o chute erra, ele não erra não é à toa que ele é artilheiro da Libertadores vem chegando o Colom pra trás vai tentar Cássio faz uma grande defesa hein agora a gente não tá conseguindo se encontrar na partida mas pode ser agora ó bola 1 Roberto Firmino cara a cara Firmino chutou porque ele chutou de esquerda a bola vai passar o Turzinho Turzinho devolveu o Yuri Teranz vai pro chute de esquerda bateu pra fora passou o pé o Tem por isso não tá conseguindo armar um ataque uma jogada vamos ó tá sobrando todos no Flores vem o Flores calma ah não já tinha passado ali o cara deu um carrinho do nada vamos lá Flores chuta Cássio pega no ângulo bolaça Teranz vamos lá Teranz soltou Firmino pra fazer o gol de empate vamos rapaziada tava na hora já né belo passe do Cebolinha Teranz invadiu não foi faminha só rolou pro Firmino pro Bob empatar pro Corinthians vamos rapaziada Yuri correu pode fazer Yuri cortou acompanhou bem demais ali o zagueiro do Colom e é isso rapaziada 1x1 ponto importante fora de casa contra o Colom a gente vai agora pra cima do Juventude mano eles estão na lanterna apenas com 1 ponto vamos dar uma olhada aqui na classificação o Brasileirão acho que é isso mesmo ó eles estão na vigésima colocação com 1 ponto apenas e eles não venceram ainda no Brasileirão são 4 derrotas e 1 empate então a gente tem a obrigação de vencê-los em casa a gente vai mais uma vez com o time reserva que depois se eu não me engano apareceu ali agora eu dei uma olhadinha a partida do jogo da volta contra o Vasco lançamento é pro Turzinho vem o Turzinho na velocidade soltou Coutinho tá muito fechado ali acompanhou bem meu Deus vem chegando o Juventude só falta eles aprontarem vem chegando ó tira sobrou de novo vai tentar o chute mais uma que isso a bola não sai daqui da área do Corinthians vem o Juventude pode chutar vai tentar brecou valeu Felipe vem o David pode chutar vai pro chute meu Deus do céu tá explicado porque os caras só tem um ponto no campeonato boa Fausto Vera vamos Giovani na velocidade Giovani conseguiu ganhar chutou pra fora valeu Giovani tá bom meu Deus vem chegando valeu Carlos Miguel monstruoso hein se a gente toma esse gol pode parar vem Giovani carregando que bolão do Giovani pra Lira ou Couto pode fazer Lira ou Couto pegou o goleiro olha só o tapa do Giovani tá ousado demais tá na frente pra Fausto Vera vai ganhar conseguiu vem o Fausto é perdeu o pique não tem como vamos lá sobrou ainda escorou vem Coutinho ah na pancada ele pegou rapaziada e é isso rapaziada a gente conseguiu empatar contra o Juventude ainda tá não ganhando o Brasileiro e a gente teve a proeza de empatar contra o último colocado do Brasileirão e rapaziada é o seguinte mano olha só Roger Guedes se machucou pra Tura no Cotovelo aliás eu esqueci de mostrar pra vocês a gente foi direto pro jogo contra o Juventude e assim ele tava com a mão no joelho eu falei mano deve ser joelho ligamento mas beleza Fratura no Cotovelo uma conversa que é o seguinte do Coutinho eu ando em ótima forma me sinto bem espero que você não me deixe no banco eu vou pensar no assunto mas provavelmente rapaziada eu vou começar a escalar o Coutinho agora no time principal né é isso rapaziada vamos lá pra cima do Vasco lembrando que tá 2x2 no agregado tomara que tenha lei do ex né pra quem não sabe o Coutinho foi revelado no Vascão da Massa e é isso bora lá agregado 2x2 hein tentou fazer a graça em cima do Firmino lançamento Yuri dominou pra fazer o primeiro aí vai vai tentar dar chapéu no Bob vamos Yuri Alberto é o nome dele cara fez graça ali mano tentou dar um chapéuzinho balãozinho em cima do Bob Firmino mano tá de sacanagem né vem chegando o Ignaldo esse cara é bom hein já deixou o Felipe vem o Pedro Raul meu Deus ainda bem que ele não conseguiu chegar na bola vem chegando vai tentar o chute pra fora ainda bem hein a pontaria não tá em dia do Vasco meu Deus tira daí sobrou ainda valeu Cássio defesaça pode levar perigo jogada ensaiada Pedro Raul soltou um foguetaço meu Deus que pancada hein soltou mais atrás tá com espaço pro chute Cássio foi buscar pressão do Vasco vai tentar de novo Cássio tá salvando demais rapaziada quantidade de vezes que sobra ah tá vendo acho que sobrou acho que umas 6 vezes seguido a bola pro Vasco rapaziada até os caras conseguirem um power chute do nada e fazer o gol de empate olha só a bola passou ainda vem Pedro Raul avançando deixou mais atrás Piton sai daqui Piton olha deu certo ainda Ignaldo soltou meu Deus vem chegando o Vasco bolão na frente vai tentar valeu Cássio pediu na frente Yuri Yuri Alberto na velocidade vem o Yuri avançou Yuri Alberto nossa valeu Yuri lançou que isso nossa Cássio do céu fica no gol de calcanhar pode chegar o Vasco nossa senhora rapaziada é 95 é isso fim do jogo é vamos para os pênaltis não tem jeito bora Yuri Alberto correu Yuri só deslocou o goleirão vamos vem Jair Jair correu Cássio não tem para ninguém mano o Bob acho que nas últimas duas cobranças ele errou as duas vezes vamos ver agora se ele faz vem o Bob Bob chuta perdeu de novo vem Gabriel chutou só tirou hein vamos Calegari vamos Calegari golaço vem ele Ignaldo olhou Ignaldo chutou Cássio pegou bateu mal também e aí tá pode ser lei do ex Little Couto na batida correu Little Couto olhou o goleiro só tirou lá vem ele Figueiredo Figueiredo também só tirou é só fazer Bidu é só fazer Bidu Bidu bateu golaço vamos nossa gelou meu coração agora hein cê é louco bateu na trava entrou cê é louco a gente tá invencível nos pênaltis hein mais uma cobrança de pênaltis uma disputa de pênaltis que a gente consegue vencer bom agora a gente vai pegar o RB Bragantino jogo vai ser fora de casa e eu preciso já tirar o Roger Guedes ali é da formação inicial né bora lá pra cima do Bragantino bola atrás vem o RB soltou Alejandro Cássio monstruoso chegando o RB lá em cima tá livre ah sobrou ainda nossa sorte que tinha um Felipe ali no meio do caminho olha como os cara vem sobrou ainda nossa olha que defesa do Cássio tem que ficar esperto sempre sobra um cara chegando do RB levantou valeu Fausto de novo ó bobe do Zão brabo ah ali deu falta mano o carrinho foi na bola rapaziada que isso tá maluco tá pedindo o Terance numa boa ah quero ver pegar quero ver pegar só tocar Turzinho vamos rapaziada é isso contra-ataque de Almanac não foi fome o Terance eu acho que tá pro gol falar a verdade pra vocês mas eu falei mano Turzinho tá melhor colocado só vai empurrar ó ó a velocidade do Terance Terance é louco uma das maiores contratações desde quando chegou na primeira temporada deu no Terance linda pinta Terance vai fazer o golaço que que é isso hein ele tá on fire esse gol do Terance me lembra aquele gol do tipo do Neymar não foi um chapéuzinho né que ele conseguiu passar mas ele fez o mesmo movimento que o Neymar fez aquele gol pelo Barcelona tá ligado rapaziada não sei se vocês vão lembrar mas esse movimento aí ó nossa que golaço do Terance hein vem chegando boa vamos Fausto ganhou linda vamos Terance e tá jogando demais vem Terance no power shoot nossa ainda bem que o cara bloqueou porque ele ia mandar lá na torcida vem chegando o RB com o Elinho levantamento sozinho bem demais o Bidu hein pra atrapalhar ali e sobrou um Turzinho haha quero ver vem Leidoes aí hein Turzinho na velocidade ele é muito rápido olha só essa velocidade Turzinho pra fazer ah mano o goleiro pegou e é isso rapaziada fim de mais um jogo vitória do Corinthians então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do nosso Mal da Carreira FIFA 23 com o Corinthians não se esqueça de deixar aquele likezão e é isso tamo junto e até o próximo episódio e valeu o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto